Oi, pra quem não me conhece, sou o Wolf Bom, seis e meia da manhã E fazendo seis e meia, dirigindo um carro Meu Deus do céu, olha isso Tá deblindo aqui na cidade Choveu um monte Tá complicada a minha vida Mas bom, eu tô indo na rodoviária agora Eu vou me encontrar com o Luiz e com o Rezende E com o Gian, né Hoje começa uma nova fase na vida De quatro youtubers Pra quem acompanha o Gian ou o Luiz nas redes sociais Sabe o que eu tô falando Sabe que eles estão vindo pra cá pra morar Que a gente vai morar junto Vai fazer um negócio bacana, tá ligado Vai fazer um, digamos que A casa da DR aí Será? 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 O que você acha que vai acontecer aí, né Chega seis e meia É bem prova que vai atrasar com essa chuva E tudo mais, né A gente vai tomar um café da manhã também E meu, se você tá vendo esse vídeo, eu acho que dia 29 Eles chegaram hoje mesmo, tá ligado Então, mano, já comenta aí coisas pra gente fazer Desafio e tudo mais, beleza Bom, então eu vou lá agora Vou ali buscar eles Vou me encontrar com o Rezende agora Bem-vindo a Londrina Oi, galera Oi, galera Fala, rapaziada Beleza Ah, mais um vídeo bom, pessoal, né Pessoal Vai, bota aí, vai Olha quem vai dirigir o meu carro Vai bater O meu Põe o primeiro Ele tá na terceira Sério? Detalhe Detalhe, é oito horas da manhã Ai, meu Deus Ó, Pedro Ó, Pedro O primeiro é só pra arrancar, tá bom? Não precisa tirar o motor fora do carro Ai, cuidado, Pedro Cuidado, Pedro Vamos matar a véia Vai, Pedro Ó, meu Deus Para, cara Para, pá Não, Pedro Meu carro, meu carro, meu carro, meu carro Meu carro, meu carro Meu carro, meu carro O carro vai morrer daqui a pouquinho Nossa, na subida ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Ele tá na segunda ainda Ele sabe ainda Ele não vai saber reduzir Ele não vai ter Ó o pare, ó o pare, ó o pare Ai, o que você vai fazer? O que você vai fazer, Pedro? Quer que eu vou na bolé? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Deixa eu ir Deixa eu ir Pô, filho Deixa eu ir Pô, filho de mão aí, Pedro Deixa que eu vou, vai Quer que eu vou na bolé? Olha o jeito que ele deixa retrocedor Olha o jeito que ele tá retrocedor Eu vou na bolé Ah, meu Deus do céu Agora eu tô enxergando Deixa eu ir Você não vai conseguir sair daqui, Pedro Olha o tanto de gente, Pedro Cara, só tu deixar o ponto morto Ele vai pra trás É, isso que eu tô fazendo Nossa, morreu, passou, hein? Morreu, passou? Morreu, passou O negócio tá brincando de dirigir Vai, vai, vai Vai, joga ali Não, quero que os caras Ah, os caras vão me fadir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, filho Cala que eu tô com medo desse cara aí, ó Ai, meu Deus do céu Primeiro só pra direita Ó, pedra não sabe direita e esquerda aí pra cima Morreu, morreu, passou Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Eu que desliguei o carro, porra Posso na bolé? Vai Eu quero Vou deixar ele, vou deixar ele Deixa ele, deixa ele Vai, sai, sai, sai Vai, Pedro Ah, vai Morreu de medo Ah, mano, uma merda Vai, vai, vai Vambora, vai Ai, Pedro, calma Fude Que eu vou morrer o carro aqui com certeza Não solta a embreagem, só Não, não tira o pé da embreagem Não vou soltar, nem que é Meu Deus Faz o giro, começa a Ah, tá vindo, calma Ó, tu vai ter que já começar Tá vindo o ônibus, mano Ô, busão, deixa eu na esposa Nossa, calma, calma Ah, busão, você Eia, eia, eia Chicoteia feia Morreu, morreu, morreu Ai, fudeu Vai, Luiz Vai, Luiz Tô indo aqui, tchau Tchau, galera Meu Deus, olha o que Ele tá indo embora Ele tá indo embora, meu E o Jean, mano Olha aqui, fica o Jean Meu Deus, o cara vai querer entrar por aqui Ah, mano Segura aí que eu vou com o canto aqui Tá aberto Meu Deus Meu Deus Esquece que agora é o pai na boleia Cuidado, Luiz Você bateu o carro três anos das vezes já, Luiz Mas não foi nenhuma culpa minha Desce Vamos embora Onde que é a sua casa, mesmo, Pedro? Esquerda É a esquerda mesmo? Tá passando, é isso aí É pra esquerda mesmo?